Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão galera? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próximo. Galera responde para mim, vocês acham justo fazer uma corrida dessa que estou deixando para vocês aí? 32 reais, uma esmola de 1,75, que isso é uma esmola, você não compra nem duas balas, entendeu? Para rodar uma hora uma viagem de 18 km, você acha justo você ganhar isso daí? Uma viagem de uma hora? Deixa aí, pensa aí e deixa aí, entendeu? Nos comentários se você acha justo. Mas antes de iniciar esse vídeo aqui, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, me chamo Marcos e sou meu terceiro de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva, que assim que eu postar um vídeo, você aí do outro lado receberá em primeira mão. E no final do vídeo, não esqueça de deixar aquele famoso joinha, aquele famoso like para estar nos fortalecendo, né galera? Galera, vamos lá, eu soltei um vídeo mais cedo falando aí a respeito, entendeu? Pegando um gancho no vídeo do Portuga, entendeu? Eu fiz o vídeo de manhã falando daquele parceiro que fez aquela 50 corrida e ganhou 326 reais. Eu vi que tem um parceiro ou outro que respondeu que faz, entendeu? Porque mora numa cidade menor e tal, isso e aquilo, eu entendo, tá? Não estou criticando vocês que moram de repente numa região de baixa demanda, que não tem corrida e de repente, entre aspas, vocês são obrigados a fazer essas corridas para poder levar o sustento de vocês para casa, mas a grande maioria, entendeu? Vive uma realidade totalmente diferente, entendeu? Essa realidade é para aqueles mais isolados e que realmente não tem demanda, mas a maioria tem uma demanda ali de razoável para bom, não é lá aquelas coisas, mas tem, entendeu? Então assim, lembra quando eu falei para vocês que aquelas contas não fecham? Eu vou deixar algo aqui para vocês aqui, dá uma olhada de manhã, hoje de manhã, eu com duas corridas, eu estava com 50 reais na parte da manhã, certo? Com duas corridas, aí eu estou deixando para vocês aí, 100 reais com cinco corridas, 100 reais com cinco corridas, então estava com duas, fiz 50, mais três, eu fiz mais 50 que fechou a cinco, aí com mais uma, entendeu? Estou deixando para vocês aí, mais uma, 123 reais, então foi mais uma corrida de 23 reais, entendeu? Então corridas assim, teoricamente você pode achar valores baixos, mas eu só rodo no ABC, eu não rodo na região de São Paulo, é muito difícil, todos vocês estão careca de saber disso aí, quem é mais velho, que eu só rodo aqui, então para mim a região está de bom tamanho, que eu consigo fazer esse valor rodando só aqui na minha região, aonde eu quero chegar? Eu com seis corridas, está aí, 123 reais, tem mais prints, entendeu? Com oito estava com 140, 140, 144, alguma coisa assim, com seis corridas, 123 reais, o parceiro com 50, entendeu? Com 50 para fazer 300, eu com seis, ele estava quase na metade do valor dele, entendeu? Com oito, eu estava com 150, então praticamente quase a metade do valor dele com oito corridas, aonde eu quero chegar, entendeu? Para vocês, para vocês entenderem aqui o que eu quero dizer, você desgasta o carro muito menos, são menos pessoas que entram no seu carro, o risco de você ser assaltado, é bem menor, tem que colocar isso em questão também, não é ficar cego, parecendo um boi brabo, quando vê o pano vermelho, sai parecendo um louco, ou aquele cara, igual eu falo, né? Que quando ele vê essas corridas curtas, dá até tremedeira nele, o dedo nervoso, entendeu? Que sai batendo em todo tipo de corrida, galera, não estou aqui para criticar ninguém, entendeu? Para ficar aqui batendo, isso e aquilo, só para colocar um alerta na cabeça de vocês, nós estamos num momento difícil, como eu disse, não tem união nenhuma, então saiba escolher as corridas para você voltar, pelo menos com um trocadinho para casa, porque não adianta você pegar esse monte de corrida e chegar no final do dia e ficar reclamando que não tocou nada, saiba escolher, tenha paciência, porque a corrida vem aí, tenha paciência, eu só estou pegando corrida de 15 para cima, só vocês verem aí, duas corridas, 50 conto, mais três corridas, eu estava com 100, mais uma, 123, 8, 144, então assim, saber escolher, e isso nas regiões de demanda, tá? Deixar bem claro para vocês, senão daqui a pouco vai entrar a cara e vai falar, não, mas eu pego, porque eu entendo vocês que moram em uma região menor, mas vocês que moram em uma região que tem uma demanda boa, que tem oportunidade de escolher, por exemplo, você pega Minas, São Paulo, Rio, Porto Alegre, pô, vocês tem, é, Norte e Nordeste aí tem algumas regiões boas, vocês tem a opção de escolher, e mesmo assim quando escolhe, escolhe errado, pô, por isso que muitos de vocês não tem dinheiro para trocar um pneu de um carro, por quê? Porque não sabe trabalhar, trabalha errado, se souber escolher, você vai, vai vir, uma hora ela vai vir, pô, não se preocupe com taxa, deixa cair, deixa cair, deixa cair, deixa cair, uma hora vai aparecer a boa, você vai para cima, pô, você entendeu? Você olha, você consegue terminar o seu dia cedo, bater a sua meta, se é 300, se é 300, se é 350, se é 350, se é 350, acabou, e mais uma vez você tem que fazer o que é necessário para você, você não tem que fazer o que é necessário porque você vê o cara fazer, ou porque o amigo faz, ou porque o grupo do WhatsApp faz, ou porque o fulano de canal faz, vocês entendem? O parceiro me mandou um áudio aqui, eu nem vi, mas ele falou que estava vendo um vídeo de um parceiro de fora aqui de São Paulo, o cara falando a respeito de taxas, de valores, isso e aquilo, e ele falou, cara, comecei a concordar com você agora, eu estava pensando aqui em casa, raciocinando aqui, e o que você falou tem sentido, os caras não criticam o aplicativo, e quando critica, critica de uma maneira bem leve, diferente, entendeu? Para não deixar transparecer para os aplicativos que eles estão ali criticando, que parece que o cara falou a respeito de taxas, de valores, isso e aquilo, entendeu? Que o motorista foi excluído, mas ele mais que jogou a culpa para cima do motorista do que para a Uber, então está aí, pô, está aí, entendeu? Não preciso falar nada, está aí escancarado, é só vocês abrirem o olho, entendeu? Para poder enxergar a verdade, então tome muito cuidado com esses tipos de corridas, que são corridas que vão levar você para o buraco, por isso que eu soltei aquele vídeo de manhã e estou soltando aqui, se você souber escolher, você consegue fazer a sua graninha assim, se souber escolher direitinho, está nos lugares certos, na hora certa. Hoje eu estava tomando um café lá com o Claudião, com o Edson, entendeu? Nós estávamos trocando uma ideia, nós três lá, entendeu? Eu estava falando para eles, entendeu? Onde eu fico, o que eu faço, tal, isso e aquilo. Para muitos, de repente, onde eu fico é ruim, mas é problema de cada um, é problema do que você pensa, pô. É um problema particular seu, eu não estou nem aí porque você acha o que você deixa de achar, pô. Se lá é ruim, se você vai falar que lá é isso, que lá é aquilo. É problema particular seu. Enquanto você não quer, eu vou lá e busco a corrida para mim, você entendeu? E faço meu dinheiro. Enquanto você fica ali escolhendo, entendeu? Vem aqui, pego essa, pego aquela, entendeu? E daqui a pouco termina meu dia com 10, 12 corridas no máximo e vou embora enquanto você fica até 6, 7 horas da noite ali para fazer 40, 30 corridas, para fazer o mesmo valor que eu fiz com menos corrida. Então, é saber escolher. E só para encerrar o vídeo aqui, vou deixar um recado aqui que o parceiro acabou de mandar. Quem é de São Paulo já sabe disso, careca de saber, entendeu? Que estava ele mais dois Ubers em São Paulo, foram embora, tal, estava parado lá no farol. E simplesmente ali na Grisélio, entendeu? Em São Paulo, quem é de São Paulo aqui sabe. Eles estão fazendo muito isso. Lá todo mundo sabe que eles estouram o vidro, mas estão fazendo de uma maneira diferente, entendeu? Os moleques chegam para limpar o vidro do seu carro, entendeu? Aí fica um, dois caras aqui na frente do vidro. Você aqui entertido com o cara, quando você olha para o lado, já tem uns 6, 7 moleques, entendeu? Quebra seu vidro e faz a limpa. Ele falou que fizeram isso com o parceiro aí, entendeu? De aplicativo. Fingiram que estava limpando o vidro, o cara ficou entertido, estouraram o vidro e fizeram a limpa no motorista. Uns 7, 8 moleques lá, entendeu? Fizeram a limpa. Ele falou, Marcos, triste aquilo ali. E ele já tinha avisado os caras. Não para ali, vai embora direto. Os caras parou, pagou para ver, entendeu? Quebrou o vidro dos dois. Dos dois lá, fizeram a limpa nos dois, entendeu? A molecada e foram para cima. Aí ali eles te furam, te enfiam vidro e isso e aquilo. Então você que é de São Paulo, vocês sabem. Cuidado na Grisélio, pô. Não só na Grisélio, mas principalmente ali, ali, próximo do Mercadão, entendeu? Principalmente próximo do Mercadão também. Cuidado naqueles faróis, porque muitas vezes o cara vem pedir uma bala e nessa que ele vem pedir uma bala, de repente vem o outro e te assalta ou ele mesmo. A gente não pode julgar. A gente sabe que tem muita gente passando dificuldade, tem muita gente na rua e vendendo sua balinha para levar o sustento para casa. Mas não podemos pagar para ver, entendeu? Infelizmente, dependendo do lugar aqui, eu subo o vidro, não é assim, não é pelo vendedor de bala, e sim pela insegurança que a gente vive hoje no nosso país. Então cuidado, porque você já está ganhando um pouco. Aí o cara vem e estoura seu vidro, imagina você ficar num prejuízo desse aí. Um prejuízo gigantesco. Beleza, galera? Então eu vim mostrar para vocês que se souber escolher, entendeu? Dá para fazer sim. Isso independente da região, tá? Para de repente você não vir aqui e falar, eu pego, eu sei disso, que você mora em uma região menor, tal, uma série de coisas. Mas independente da região, você consegue fazer a sua graninha sim. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Fique com Deus. Um abraço e até uma próxima. Hoje até que apareceu aqui um picolézinho, deu para dar uma fechada, tal. Entendeu? Eu peguei ali corrida de R$8,00 de picolé, uma de R$7,00, igual eu estava mostrando para os caras, de R$5,00, entendeu? Promoção nenhuma, sem turbo. Estou praticamente liso, sem nada, nada, nada. Beleza? Fique com Deus. Um abraço e até uma próxima. Fui.